Faça isso para a criançada e elas irão amar! Uma receita que faz muito sucesso com os baixinhos. Em um recipiente vamos adicionar 3 xícaras de leite em pó. Feito isso, vamos adicionar aos poucos uma lata de leite condensado. É importante você adicionar aos poucos porque vai facilitar na hora de você misturar. Vamos misturar muito bem até começar a se transformar em uma massa bem consistente. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Eu me chamo Joyce e falo aqui da Paraíba. É um prazer ter você aqui comigo. Assim que misturarmos bem a primeira parte do leite condensado, vou adicionar o restante e continuar mexendo. Nesse ponto vamos parar de mexer com a colher e vamos colocar a mão na massa. Pessoal, se você é novo por aqui, comenta a cidade que você está nos assistindo, tá? Eu vou aproveitar e passar uma mensagem que está lá em números 6, 24 até o 26 e diz assim O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Ou seja, a maior bênção que podemos receber é a presença, a paz e a graça de Deus em nossas vidas. Reflita nessa mensagem? Enquanto isso eu vou dar continuidade ao vídeo. Esse é o ponto que vai ficar a nossa massa. Feito isso, nós vamos deixar no recipiente e vamos untar a mão com um pouquinho de manteiga para começar a modelar os docinhos. Vamos pegar uma pequena quantidade e vamos abrindo assim na palma das mãos. É bem fácil, essa massa não é difícil de trabalhar. Agora vamos pegar um morango e vamos envolvendo assim com a nossa massinha. Vamos modelando bem, dando uma ajeitadinha para ficar bem fechada em todos os cantos. E assim, meus amores, está perfeito. Vou pegar um palito de churrasco e introduzir na parte que fica a bundinha do morango. Vamos repetir esse processo com toda a massa e vamos reservar. Em uma panela, vamos adicionar 1 xícara de 200 ml de açúcar, 1 quarto de xícara de água, 1 colher de chá de vinagre e também o corante. Aqui eu estou utilizando o corante vermelho. Eu coloquei a quantidade que considerei boa para que ficasse bem vermelhinho. Vamos misturar bem e deixar em fogo baixo sem mexer para ele derreter o açúcar. Me diz aí se você está gostando dessa receita, o seu comentário é muito importante. Quando você perceber que o açúcar já derreteu, pingue umas lotinhas de água. Se ele fizer o barulho de vidro trincando, já está no ponto e você pode desligar o fogo. Então, pode pegar o seu espetinho de morango com leite ninho e ir passando assim de forma que cubra todo o nosso doce, formando uma casquinha super crocante. E aqui já estão prontinhos os nossos doces de leite ninho com morango. Essa receita é perfeita para você fazer naquelas festas infantis. Obrigada por me assistir até aqui, a sua companhia foi muito importante. Um beijo na família, Deus abençoe e abençoe você e toda a sua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!